Santa Catarina, Jaraguá do Sul e região, teremos show de hipnose aí dia 29 de junho às 20 horas, do Teatro Scar, então pra você que quiser assistir e participar, porque eu sempre pego gente da plateia pra ser hipnotizado, esse é um show de hipnose, foco em show de hipnose, se você quiser se divertir muito, assistir, tirar suas dúvidas em relação a hipnose, participar no palco, garante seu ingresso aí, já espalha pra família e todo mundo da cidade, valeu. E pra você que quer aprender hipnose, a fazer a hipnose, usar a auto-hipnose, ferramentas da neurociência, autoconhecimento, teremos a próxima imersão organizada pela Clínica da Mente em Jaraguá do Sul, dia 29 de junho a 2 de julho, são 4 dias de imersão pra você que sempre quis aprender hipnose, auto-hipnose, então primeira vez em Santa Catarina, uma organização especial pra você, eu e meus professores estaremos aí. Então, garanta sua vaga logo pra gente se ver, tá bom? Falta pouco tempo, então se organize e a gente se vê aí, pessoal de Santa Catarina. Clica aqui no link pra você ir direto pro nosso suporte, pro nosso atendimento. Essa chave que faz o que te dá vontade, quando não for contra a lei, não prejudicar outra pessoa. Mas faça o que te dá vontade. Hoje eu vim aqui pra ter um papo com o pessoal que tá na Feira do Bom Retiro, que é uma Feira da Cultura Coreana no bairro coreano, que eu sou embaixador da cultura e da comunidade. Então se você quiser ter contato com a cultura, comida, bebida, algumas apresentações especiais e produtinhos também, é só você vir pra cá. No Bom Retiro, fica perto da estação Luz ou estação Tiradentes, a Luz é mais perto. E é todo sábado, de manhã até o fim da tarde. Tem purgogi, carne de porco, carne de boi, tem purjei, tem pibimpá, topoqui, tem tudo! Apareci, essa semana foi muito intensa de trabalhos, mas graças a Deus, né? Eu sou muito grata a Deus ter me colocado à frente da minha família pra cuidar dos meus irmãos, de toda a minha família, e eu sou muito grata por todas as oportunidades que Deus me proporciona. E eu consigo identificar que Ele sempre tem um propósito pra eu estar no local, sabe? Sempre. Sempre acontece alguma coisa que ou eu tiro uma grande lição, ou eu ajudo muito alguém, e isso é muito, muito especial. E apesar de hoje ser mais um dia de trabalho, mais um dia de Fashion Week, eu não vou estar presente porque, vocês sabem, o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés do Senhor, então a gente precisa estabelecer as nossas prioridades sempre, sempre, Deus acima de todas as coisas. E hoje, então, é o dia do Congresso de Mulheres em Valinhos, eu vou estar lá, espero muito que vocês tenham acessado o link, espero muito que eu encontre vocês lá, vai ser muito especial, muito bênção, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Quem é de longe, quem não vai poder ir, relaxa, que vocês vão acompanhar tudo por aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.